Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo maravilhoso aqui das 7 horas da noite pra vocês no canal. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um vídeo aqui de pack opening, de recompensas aqui dos subs durante o Tots da La Liga, teve recompensa elite, recompensa ouro, recompensa prata e... Caras, aconteceu uma coisa que vocês vão ver, que vocês não vão acreditar, a gente vem falando disso há alguns dias, isso já aconteceu outras vezes aqui, aconteceu com o Bruno Fernandes Tots, quando a gente abriu os garantias Tots da Premier League, tem acontecido diariamente e aconteceu de novo hoje. A gente tirou o Messi Player Pick, mas vocês vão ver como e em que conta a gente tirou o Messi Player Pick. Então, se você está curioso pra saber, fica aí, espero que curtam o vídeo, tamo junto, aquele abraço, fui. Galera, vamos então abrir as recompensas aqui, nessa continha, continha do Ruandri, vamos dar uma olhada no time dele, né? Recompensas durante o Tots da La Liga, então, o time dele está aí, fez o DMA do Trippier, tem o Benzema inegociável, o Lucas Vazquez inegociável também, De Bruyne 96, Player Pick, o Puskas primeiro dono também, Eusebio Midi, ainda tem o Luke Shaw, o Rubem Dias, o Van der Sar Moments aqui também que é inegociável, e o Zambrota, no banco tem o Kenny Ludo, e o Barnes 92 também que ele não usa, tem Casemiro, legal. Bons jogadores aí, titulares e no banco, e vamos pras recompensas, galera, bora. Começar então... Vamos abrir todos os packs, né? Vamos começar por Weekend League e depois Division Rivals. Ele pegou ouro 1 aqui na Weekend League, galera, vamos abrir os Player's Pick, bora. Tá, eu vou ter que ver o que ele vai querer, entre o Carrasco e o Navas, né? O que você vai querer, Ruandri? Ruandri? Porque os dois não valem muito no mercado, né? Como ele já tem o Tripier, eu acho que ele vai querer o Carrasco, mas... Carrasco, né? Beleza. Esse Carrasco vai vir um monte igual ontem lá no Garantia Tots da La Liga, né, chat? Oh, De Jong, mano! Cê é louco? Aí sim, pô! 1.7 milhões ele custa. Caramba, chat! Esse De Jong aqui salvou, né? Veio três caras ali da Liga Turca, e o De Jong ali na direita. Já começamos mitando aqui pro Sub, hein? Caramba! Na verdade, a gente tinha que ter pego o Division Rivals primeiro, porque é inegociável, né? Aí se a gente tirar um Tots inegociável num pack, e a gente tiver uma escolha dele e outro no Player Pick, a gente pega o outro, né, no Player Pick. Vamos fazer isso a partir da próxima conta. Opção 3 aqui, galera. Eu acho que é Rank 1 da Primeira Divisão, né? Beleza. E agora sim a gente abre os packs Ultimate e tal, e depois os packs da Weekend League. Mais um pack de 100 mil? Vamos lá. Andador! Tots! Felindo! Felindo! Tá, ele veio de novo, mas é negociável. Vai dar pra vender. E ele vale o quê? Uns 200 mil, chat? GG. Carrasco negociável, dá pra fazer umas Coins, né? Já tirou nesse jogador o jogador de dinheiro ali, né? Então, beleza. É, ele é 200 e pouquinho. GG, dá pra fazer umas Coins, chat. Mandar tudo pro clube. Ganhou 200 e poucos K, sim. Que música é essa? King! Andador no Mega Pack! Andador ouro, chat. É o T-Rex, o Loris. 8, 7. Forragezinha, né? O pacote de 35 mil, ele paga ali o pack praticamente? Ou não? Quase. Com o restante das coisas aqui, paga o pack, né? Tá bom. E agora dois packs Ultimate, que tem que vir pelo menos um ídolo Moments aqui, né? E aí? Vamos lá, vamos ajudar o tio Pelé aí. Nós vamos tirar logo o primeiro ídolo Moments em pack aleatório. Andador! Andador Tots! Vamos lá! É o... Como é? Fajir o nome dele, né? Oitenta e sete. É. Fajir. Ah. Esse pack de 125 mil foi meio chocante, né, chat? Três Libertadores, o Fajir. Se pá, não tem nem cinquenta... Uh! Aí melhora. O problema é que é inegociável, igual o último, né? Tiramos de novo o Loris aqui. Ô, Andri, pode dar quick sell que você recupera depois pra abrir o último pack? Ou você quer gerenciar e depois você abre e você é o último pack, mano? Você pegou ouro três e não vem ninguém da La Liga? É, você deu um pouco de azar, mas realmente não garante, né? É um informe e andador, chat, aqui no último pack Ultimate. Eu não sei quem é. É o Laborde, né? O Laborde Monstro. Olha lá. Meme do FIFA 20 do canal, chat. Ponta direita, hein? O Mito joga em todas as posições, chat. 2,87. Um inf, 8,4. É, até que foi um pack ok, né? Um pack Ultimate bom. E ainda essas dupes aqui. GG. Três recompensas aqui. Olha lá, Yurão! O Yurão deu o sub de presente pro João Tolove. Tamo junto. Vai ser opção inegociável, né? A gente sempre pega a opção inegociável aqui. Rank 4 de alguma divisão que eu não sei qual é. Vai ser 4 pacotes elétricos de jogadores raros. E vamos começar por esses packs e depois a gente pega o Player Pick da Weekend League, tá, galera? Tem até um Player Pick aqui. Olha, ele não pegou ainda ontem o 85+. Beleza, a gente pega agora pra abrir os packs. GG. O Blackzão da massa tá bom. O Black 96. GG. Fala aí, Pelle. Parabéns pela oportunidade e reconhecimento que você terá na Boa. E eu estarei lá para apoiar. Hoje estou só aguardando é restaurar minha conta após eu ter excluído por Tio Tarkaka. Valeu, Jorge. Obrigado aí pelos 5 meses, mano. Tudo de bom aí pra você e pra sua família, mano. É nóis. E obrigado pelo apoio lá já seguindo na Boa. Tamo junto. O Player Pick do Prata 1, meu chat. Ei! Não é o Prata 1, chat. E não é o Prata 1 bugado. Olha lá. Um Player Pick de 400 mil pra mais aqui no Prata 1 bugado, chat. Vai ter que ser o... Eu vou confirmar com ele aqui, mas é o Alba, né? O Alba é muito mais caro que o Condé. Deixa eu perguntar pra ele. Vai o Alba mesmo, parceiro? Tá. Ele confirmou que é o Alba, hein, chat. Prata 1 bugado, hein? Mais uma cotinha, galera. Tá aí o time do Luiz Paulo na tela pros senhores verem. Assim que sair aquele bloco preto da tela. Obrigado. Isso. Tá aí o time. 99 de Química. E vamos pras recompensas, galera. Começando pelos packs do Division Rivals, tá? E depois pegando o Player Pick. Vamos lá. Division Rivals, opção 3. Inegociável de 2 mag e 2 ultimate. Pra tentar tirar a Totsna. Rank 1 da primeira divisão. Vamos lá. É o Elite 3. Vamos ter 3 Player Pick e um pacote de 100 mil moedas. Um pacote com 3 Tots, né, da La Liga negociáveis. Então, vamos lá. Primeiro Player Pick foi? Tá, eu vou pedir pra ele escolher. Porque tem duas opções viáveis aqui. O Carrasco e o Lorente. Que valem mais ou menos a mesma coisa, né? O que você vai querer, Luiz Paulo? Tá, beleza. Tá, tá bom. Caramba, aqui é triste, hein? O que que vai, parceiro? Vai o maior over ou vai esse Condé aqui, que é meio bugado? Vai o maior over, o Biglia? Beleza. É, foi meio pai esse Player Pick aqui. Foi horroroso, né? E o terceiro? É. Forragem, pelo menos, né? Vamos ver o que que ele vai escolher. O que que vai, parceiro? Casemiro ou Black, que é o maior over? Ou Black? Beleza. Então, três Player Pick aí, bem fraco, né? Pra nível de Elite. Eu acho que se espera mais que isso, né, galera? E vamos pros packs agora negociáveis, bora. Vamos ver se salva isso aqui, galera. Esse último pack aqui, pra tentar salvar essa conta aqui, mano. Do Elite. Negociável isso aqui, hein? Aí, Alba, bom! É 400k. GG, pô. E ainda pode ter de valor atrás dele o Carrasco, o Lorente, o Condé, né? GG, GG. Negociável, tá bom. Deu uma salvada boa aqui, chat. Vamos ver o que vem depois dele. É. De valor mesmo? Não muito, né? Quanto que o Condé tá valendo? O Condé tá barato, né? Nossa, o Condé tá muito barato. Mas tem aqui uns 600k, chat. Melhor que nada, né? GG, GG. Alba, Moreno e Condé. Eu não sei se o Alba subiu hoje, em dia de recompensas, que ele tava 400k ontem, né? Subiu um pouco, tá vendo? Tá quase 160k. Tem mais de 600k aqui. Excelente. É um bom time, né? Goults. Alguns jogadores que a gente não vê muito testando o Sousa com o Link no Tagrafico. E o Kent, que provavelmente é o primeiro dono, né? Esse Kent dele é inegociável. 5 barra 5. Legal. Muitos ídolos. Muitos bronze no banco. Bom. Alguma coisa tinha que acontecer pra fazer o cara ser bom. Melhor que o Lorenti informe, tá vendo? Eu tô dando exemplo, assim, né? Do Lorenti. Ah, é Tots, hein, chat? Tá meio lagado esse... GG, mano. Aí, ó. Tá lagado pra caramba esse shareplay. Tá cortando o áudio, galera. Não é a live, não, tá? É o shareplay. Suarão. É inegociável, mas GG. Torcer pra ele não ter, né? Não tem. Nossa, num packzinho de 50 mil, hein, chat? Não. De 50? É. Caramba. Jogador de 1 milhão inegociável aqui num pack de 50 mil. Excelente, hein? Absurdo, pô. GG. E agora vamos pra Wikileague, né? Qual o sentido de um jogador média, média, TP e se alto? Faz sentido? Não faz. É. Não faz. Você tem razão. Não faz mesmo. É ouro 1, hein, chat? É ouro 1 ou ouro 2? Agora eu não vi. Tava olhando o chat. Nossa senhora. O que você vai querer, Medin? Vai o over pra DME ou vai o mais utilizável aqui, que é o Kondê? Você que manda, mano. O Kondê tá tipo 150 mil, né? Ele vai moreno por forragem. Beleza. O Kondê é muito barato, né? Uh! Aí! GG! Alba! Mais um Alba aqui no Pluripik, chat. Bom demais da conta, hein? Ele já me confirmou ali que é o Alba. Excelente. Alba e... Bom, bom. Muito bom. Eu queria ter tirado o Alba, né? Porque o Tagleafigo que a gente tem lá no Rumo à Glória, ele é muito bom, mas ele é difícil de linkar, né? A gente fica meio quebrado em link com ele no time. E é ouro 2, na verdade, foi essa recompensa, né? Pacote ouro raro e 2 mega raro. Vamos lá. Tá, é um telãozinho, Man of the Match, americano, MD... Ah, é o... É Reina o nome dele, né? Ele é 76 de over, acho, né? É negociável. Eu não sei se esse cara vende por alguma coisa. Depois ele... Ele vê lá no clube dele. E... Pacote de contratos, beleza? E 2 mega raro. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tô pensando em fazer o piquê também, mano. Eu queria fazer o piquê pela... O... Andador ouro! MC é o Pogba, né? 86 negociável. Ela é forragem, né, chat? É... Totalmente forragem, então... Vou mandar isso aqui pro clube. Pacote ouro aqui dentro desse pack. Esses caras vão tudo pra lista e vê depois o que ele vai vender. É o que ele vai descartar. Galera, conta aqui do Rafael Barizon. Ele tem o Messias inegociável. Acabou de tirar esse Messias. Na verdade, ontem você já tinha ele, né, Rafael? Porque eu entrei na sua conta ontem pra abrir teu garantia, né? Não estreou ainda o Messias, chat. Ele colocou um catalisador aqui nele, mas não... Não estreou. GG, hein? Inegociável, Messias. Acho que ele vai fazer o Coutinho pra dar o link no Messias. Bom, bom, bom. Vamos lá. O Rivals dele já tá na loja, então a gente começa abrindo os packs inegociáveis do Rivals, tá? Bora lá. E ainda tem quase 3 milhões no caixa, hein? Caramba, que caixa saudável, chat. Agora o último pack ultimate pra tentar tirar alguma coisa boa. Vamos lá. Andador. Andador Tots. Vamos lá. Só não manda outro Messias pra ele que ele já tem. Obrigado. É o Erkin 89. A gente sempre fala dessa carta porque ela é muito boa. Se você for parar pra ver, ele tem 90 a mais de pace, passe e drible. A defesa dele é um pouco baixa. O físico dele é alto. Então esse cara aqui, ele não dá link e ninguém olha pra ele. Mas essa carta tem que ser bem boa em game, viu? Se ele corresponder, obviamente, aos números, né? Porque ele tem números que poucos laterais têm. Então, é uma carta interessante. Valeria o teste se ele tivesse ali dois ídolos, né? Pra linkar e deixar o cara com 10. Aí você coloca um âncora ou um sombra nesse cara e ele fica, mano, monstruoso, viu, chat? Ouro 2. Garantiu ali os player picks, pelo menos, da La Liga, né? Uma escolha. Vamos ver quem que vem. Nossa. Veio um dos piores mais baratos que é o Condé, né? O que que vai, Rafael? Pode escolher, mano. Ou o Over ou o Condé, né? Vai o Erkin mesmo? Tá. Beleza. Ele quer o Erkin por forragem. Não tem interesse no Condé. Não, 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 não é, não é, não é, não é. O cara já tem ele inegociável, chat. Não é, pô. Eu falo que esse jogo é manipulado. A gente fala isso todo dia, que quando o cara tem inegociável, aumenta a chance da EA mandar de novo inegociável pro cara. E a cada dia isso se prova mais, velho. Qual a chance, pô? É manipulado demais isso aqui, entendeu? Essa empresa tem que tomar vergonha, chat. E parar de fazer isso, entendeu? Os cara dão a vida aqui pra ter o Messi, a chance de tirar o Messi é mínima. Um jogador de 5 fucking milhões. Aí, aí, aí fica mandando pra quem já tem o cara inegociável. Ah, é bom, Pelé, dá pra usar em DME. Eu sei disso. Mas é nítida a manipulação do negócio, entendeu? Eu vou perguntar pra ele, porque provavelmente ele vai querer o Benzema, né? Porque ou ele vai querer o Messi vermelho, né? Pra ter ali um... Não sei, mano. Eu pegaria o Benzema, porque já tem, né? Inegociável, mano. O negócio é manipular demais, chat. Você é louco, pô. Você vai falar que teria sido esse player pick se ele não tivesse o Messi inegociável já? Não seria. É isso que eu tô falando, entendeu? Se ele não tivesse inegociável já o azul lá, a chance desse Messi vir pra ele seria muito menor, entendeu? Mas pode escolher, parceiro. Eu vou deixar você escolher. O que você vai querer? É ele que tá escolhendo, tá? Ele que mexeu ali. Ele foi direto escolher o Messi, tá? Ele não quis o Benzema. Ele quer o Messi vermelho, mesmo tendo o azul. Caramba, pena que não dá pra usar os dois, né, parceiro? Já imaginou a dupla de ataque ali? O Lapulga 98 vermelho de um lado e o Lapulga 98 azul de outro. Ia ser da hora, né? I see your heart, see your money, see all you hide. I won't let you go. You can't let this out. When you know yourself, you'll be right beside you. Uh, 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 uh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho